Eu vou lutar até que eu peguei o meu último dedo Eu tenho o coração de um warrior Olá pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo de multiplayer Eu sei, vocês ainda sabem o que eu disse no último vídeo Que eu fiz mal de zombies Eu disse que ia fazer multiplayer então Vou fazer o game game R! Silver soldier Movin out Vamos lá. Eu acho que vou ter todas as maldas. É um que está aqui entre muitos que eu. Elec... Electron... 14. Depois deixem nos comentários se querem que eu faça... Eu prefiro a todos os equipos que eu faça. Eu acho que ele não pode se acceder. Elec... 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 Como é que não acontece isso? O que é que não está indo à borda? É que eu estou a bola, tá? É que eu estou a bola, não sei. O que é que é que eu estou a bola? Como vou não matar? Vou ter que começar outra vez Vou ter que ir embora E.J. Irmão E.J. Irmão E.J. Irmão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Bem, não fiquei em primeiro, mas vamos ver se fiquei em segundo. Eu estava ali a ver onde está-me a falta. Mas parece que esta vez aproveitou aquela oportunidade. Bem, eu agora vou fazer de Team Deathmatch. Vamos ver, eu fiquei ali no lado esquerdo. Vamos lá. 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 Bem, malta, parece que vai começar. Espero que gostem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é isso? Parece que vai ser um jogo de 2 contra 2, vamos ver como é que corre. Começa muito bem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Eu acho que apareceu mais um aqui para todos. Eu acho que vai passar mais um aqui. 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 Eu acho que vai passar mais um aqui. Vai passar mais um aqui. Vai passar mais um aqui. Eu acho que vai passar mais um aqui. 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 Vai passar mais um aqui.